Olá meninas, olá meninas, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, só no quique de malandro, maninha, só no quique de malandro, é nóis, tô nessa porra aqui, mas só no quique de malandro, só uma bocadinha da menina assustada, velho, que que é isso, assustou filha, assustado não, o quique de malandro é mais suave que não sei o que, o quique de malandro, o quique de malandro é nóis, que é nóis, o quique de malandro é nóis, que é meu amigo, isso é muito legal, Goleta furando, ó, Goleta Pega o manual do trabalho e fode com ele, né, mano Furando o sinalzinho assim Carinha tá chata aqui Vá, 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 Vá Olha aí, professor, olha ele! Olha aí, professor, olha ele! Ah, você ainda tem esse carro, não saiu não, lançou, bem feito! Nossa, limpa, você não acelerou já, olha que o carro tá furando o sinal! Beep, beep, beep! 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 Hã? Os 30 contos só! Dá pra brincar! Assiste lá o canal depois! Assiste o canal lá depois lá no YouTube! Dá pra brincar um pouquinho! Tchau! Tchau! Tchau!